E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje. Muito de boa mesmo, porque galera, negócio é o seguinte. Olha esse dia aqui hoje, mano. Tá um dia lindo, rapaziada. Tá um solzão, né? Ó, tá vendo aquela nuvem lá no céu? Nem tem aquela nuvem lá no céu direito hoje, rapaziada. Hoje o dia tá bonito, exceto a piscina. A piscina está parecendo o Lago Ness, né? Ó, que beleza. Xjotona voltou pra casa, está aqui conosco. Ô, belezinha, hein, Xjota? Que belezinha, hein? Só que hoje, rapaziada, eu não vou sair de Xjota 6. Hoje eu vou sair com o meu carro, com a minha Porsche Panameira. E eu tô indo fazer uma coisa. Eu tô indo encontrar aquela loira humilde que a gente conheceu com o Chevette. Onde eu marquei de sair com ela e eu fui de Chevette. E ela nem se importou que eu fui de Chevette. Então hoje, mano, hoje eu vou fazer um rolê com ela. Eu chamei ela pra sair. Ela aceitou. Ela aceitou, graças a Deus. Só que eu não vou fazer nem um teste hoje com ela. Hoje eu, além de pegar e ir com um carro normal, ir de Porsche, eu ainda vou apresentar o meu cachorro pra ela. Hoje ela vai conhecer o Jack. Olha só, rapaziada, que honra que vai ser pro Jack e pra ela, né? Tipo, vamos ver o que ela vai achar do meu cachorro. Eu sei que nesse momento aqui agora ele tá deitado ali pra dentro. Ele tá dormindo até porque tá de noite. Eu nunca vi o Jack, mano, tipo, essas horas da tarde. Sol raiando e o cachorro tá dormindo, sabe? Tipo, mano, esse cachorro eu vou te contar, rapaziada. E assim, eu tava aqui fazendo as minhas coisas, né? E meus pais saíram aqui de casa. Então ficou eu e o Jack. E por isso eu vou levar o Jack comigo. Eu acho que assim, ele deve conhecer essa loira humilde aí. E ela também, né? Porque, mano, conhecer o Jack, eu acredito que é uma honra muito grande. Porque ele é um cachorrinho muito querido, não é mesmo? Olha ele aqui. Olha que vida boa. Ô, Jack, vamos passear? Hein? Bora passear, conhecer a loira? Você vem comigo? Vamos lá? Tá bem com sono, parece? Vamos, Jack, dar uma passeada. Bora. Aí ele já acordou, né? Ó, já ficou na ativa. Ô, Jack. Bora lá, cachorro. Bora passear, mano. Vem aqui. Vamos ver, rapaziada. Vem, Jack. Vem, vem. Entra aí, entra aí, entra aí, entra aí. Bora, 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 bora. Tá com preguiça de pular? Vai, cachorro. Pra dentro, ó. Arriba. Vamos, Jack. Tá com preguiça, rapaziada. Não, na mina, não. Não vai mijar no pneu, não, mano. Vamos lá, Jack. Vai, entra aí, entra aí, entra aí. Bora, cachorro. Agora, hoje ele tá com preguiça, hein, rapaziada. Olha aqui, mano. Parece um pãozinho, né? Mano, ele tá com uma preguiça hoje aqui. Então, eu vou dar um apoio pra ele. Né, Jackzera? Entra aí dentro do carro. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Entra aí, Jack. Senta aí. Aí, é só, mano. Vamos ver a bunda, rapaziada. Bom, partimos, Jack. Bora? Conhecer a loirinha? É, cachorro. Bora lá, então. Vamos pegar isso aqui. É, cachorro. Tá quase dormindo em pé, mano. Tá com uma preguiça. Dá até medo, velho. Ô, Jackzera, tá até indo passear, cara. Quer comer? Quer comer? Olha, mano. Você é louco? É louco? Hoje, ele tá com preguiça, né? Jackzera, Jackzera, você tá ficando tiozinho, cara? Acho que você tá, hein, velho. Ficando tiozinho já. Olha. Olha aí, rapaziada. Que preguiça. E aí, Jack? Tão chegando, rapaziada. E, ó, já metido o óculos aqui. Porque, mano, tá um sol, tá ligado? E, tipo... Não é aquela mudada no visual, né, rapaziada? Tipo, ô, Jack, fala aí, mano. Fala aí, Jack. Você quer comer, cara? Porque você tá com uma cara de fome hoje. Te dei almoço e ainda te dei umas carnes. Mano, será que ele vai animar na hora que ele vê a loirinha? O Jack tá do dói, rapaziada. Ô, Jack. Quer comer, Jack? Nem tá olhando nem pra comida hoje. Ô, Jack. Pô, rapaziada. Hoje o Jack tá meio fechadão, né? Tá meio bolado, parece, mano. Jack! Porque... Ai, eu só queria estar na minha cama. Eu acho que é isso que ele quis dizer, rapaziada. É, moleque. Hoje você não escapou de mim, não. Hoje eu trouxe você junto comigo. Ó. Deitou de novo, mano. Ah, não. O cachorro tá complicado, viu? O bichão aqui só dorme, mano. Só dorme, velho. Fazer o seguinte, mano. Vamos indo aqui. Na hora que eu buscar a loira ali. Eu volto aqui a gravar com vocês. E vamos ver se ela vai permitir que eu grave, né? Que eu continue gravando aqui esse vídeo. Porque eu também não sei se isso vai rolar. Tô torcendo pra que sim, né? Tô torcendo. Então, vamos que vamos. Enquanto isso, o Jack... Ai. Não tem brusão. Que sono, hein, Jack? Pelo amor de Deus. Não dormi uma noite, não, né? Meu Deus, cachorro. Ó, rapaziada. O Jack... Deu uma acordada de leve, né? Até porque ele tá conhecendo aqui a nossa... Mais nova colega. Eu não sei ainda se ela vai autorizar, vou filmar aqui. Eu deixo, mas não pode mostrar o rosto, não. Sério? Sério. Poxa. Vai ser um mistério, então, hein, Jack? Você tá vendo aí, pelo menos, né, Jack? A carinha dele. A galera quer ver, meu. Assim, pode assim, ó? Só não mostra o rosto. Pode. Você tá bem? Tô bem, você? Bom mesmo? Tudo certo. Na paz? Tudo certo. Ah, é? E aí? Gostou do rolê de Chevette? Nossa, eu amei. Amor? Podia ter vindo hoje também. Então, não sei se ele ia conseguir sair de casa hoje. Ele já quase não saiu. E da última vez que eu tentei andar com ele, ele não ligou, sabe? Pois é. Então, tipo, daí eu falei, ah, hoje eu vou vir com o meu carro. Até porque ela foi super gentil, super amorosa da primeira vez que eu saí com ela, né? Então, trouxe até meu cachorrinho pra você conhecer hoje, ó. Muito bonitinho. Pode adotar ele, você é mãe dele. A cara do dono. É, Jack? Fala aí. Você ia gostar, Jack? Você é adotado por ela? Hein? Ele tá com muito sono hoje. Jack hoje tá morto. 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 Morto, mano. Olha isso, mano. Parece que nem dormiu a noite. Foi pra balada, né? Eu acho que ele foi pra balada, hein? Sei não, hein? Carinha dele. Será que ele sai escondido à noite mesmo? Saiu com as cachorras ontem. Então, com as doguinhas por aí. Arrumou uma pugzinha, perdeu aí no mundo. Ele tá quase caindo de sono. Ele tá com sono hoje, hein? Eu ia até levar ele pra dar uma... Fazer uma caminhada, não sei. Tô achando que ele quer dormir, hein? Olha aí, Jack. Olha lá. Quer dormir ou quer ficar acordado? Fechou? Você quer comer? Opa. Começando a dar sinal de vida. Falou de comida. Eu tô animado. Acordou. Mano, eu não sei. Tem dia que o Jack tá bem agitado, rapaz. Mas tem dia que ele tá a cara do sono. Tem dia que ele tá dormindo em pé. E hoje, eu acredito aí que seja um dia desse, né? Um dia que ele tá dormindo em pé aqui. Logo hoje que ele foi te conhecer. Logo hoje que vem me conhecer. Vem dormindo. Vem dormindo. Vê se pode um negócio desse, hein? Tadinho. Deixa de dormir. Eu acho que se eu tivesse um petisco aqui agora... Tisquinho? Quer comer? Eu vou passar em algum pet shop, algum negócio e vou comprar um petisco com o Jack. Hoje ele tá merecendo. Pra ver se ele dá uma animada, rapaziada. Porque eu tô animado, entendeu? Bom, rapaziada. Vamos que vamos, né? Vamos ver se o Jack apronta alguma coisa no meio do caminho. Aí eu mostro pra vocês aí. Vocês deixam o like aí nesse vídeo aí. E comenta aí se vocês querem que eu convença ela a mostrar o rosto dela. Tá difícil, hein, rapaziada? Tá tímida. Sabe? Eu sou tímida. Tá se escondendo aí, ó. Meu Deus, cara. Bom, o que vamos, né? Daquele jeito. Não sei nem onde eu tô. Vou ser sincero pra vocês. Eu não sei nem onde que eu tô. Mas tamo aí, né? Vamos que vamos. Eu sou só guia aqui. É. Não tem uma guia aqui. Então, tipo, se perder e ficar na pior, eu acho que não. Então, só se acabar a gasolina. Porque, ó, a gasolina tá acabando, rapaziada. E o pneu tá murcho. Eu acho que furou. Não sei não, hein? É o City Card. Ó, tá vendo aqui, galera? 30. Era pra tacinha. Então, eu tô achando que o pneu furou, mano. Tô achando que deu ruim. Bora, não vou nem pensar no pneu que é 4 mil cada um, galera. Então, tipo... Será? Ai, meu Deus. Jack. Ô, Jack. Gente, né? Passou um fô de gasolina. E o Jack, ele tem um sério problema com o frentista, mano. Eu nunca contei pra vocês essa peculiaridade. Mas, ó, ele tá bravo. Porque o frentista tá abastecendo e tá mexendo no carro, mano. Bravão. Porque o frentista é seu inimigo, Jack? Bom, o frentista não é inimigo, Jack. O inimigo é quem aumenta o preço da gasolina. Então, não precisa ficar bravo com ele. Eu sei que tá caro a gasolina. Meu Deus, cara. Aí, que fã, velho. Tava roncando ali, ó. Viu o frentista. Acordou. Ficou pistola, cara. Pistola. Ó, rapaziada. O negócio é o seguinte. O Jack... Eu vou ter que deixar ele dormindo aqui. Porque ele quer dormir, cara. Ele pulou pro banco de trás ali. Olha a situação, galera. Olha a situação. Então, Jack. Dormir, Jack? Conheceu aqui a loira. Mano, ele tá com muita sono, velho. Ou... Não sei. Curtiu conhecer meu cachorro? Adorei o Jack. Que bonitinho. É bom que ele tá bem agitado hoje, né? Nossa, eu tô super agitado hoje. Né? Tipo, ele só tá dormindo ali, né? Tipo, tá... Tá existindo só hoje. Tá no modo avião ali. Mas é o seguinte, então, rapaziada. Vou deixar o Jack aqui. Vou terminar esse vídeo. E deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse encontro aqui, ó. Da nossa loira humilde. Foi. Queria mostrar essa expressão aqui, velho. Não posso. Ai, meu Deus. Quem sabe outro dia. Quem sabe outro dia e tal, né? Me segue lá no Instagram. Que mando publicando muita coisa por lá. Tem bastante novidade por lá rolando. E vamos nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. 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 Fui.